A lei que garante a oferta e a realização no Sistema Único de Saúde de cirurgias plásticas reparadoras de sequelas de lesões causadas por atos de violência contra a mulher foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff. Com a lei, os hospitais e centros de saúde públicos devem, ao receberem vítimas de violência, informá-las da possibilidade de acesso gratuito a cirurgias plásticas reparadoras nos casos de agressões comprovadas. A lei foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. De Brasília, João Pedro Neto. A lei foi publicada no Diário Oficial da União.